Fala rapaziada, estou mostrando as peças, os itens do pedido 2654 do Alan Na verdade quem fez o pagamento foi Jessica E o comprador que cadastrou o pedido é o Alan Da cidade de Belém, no Pará Que está levando os seguintes itens É S022, é o Pool Starter Recoil, ou Recoil como queira, completa S022 Isso aqui é o kitzinho de partida manual Que você coloca no automodelo para puxar e dar a partida no motor Já está com a corda, já está com o miolo, com a mola É a parte externa do sistema de partida do motor 6096p, é um par de eixo cardan Eixo cardan traseiro do HSP Monster 1x8 Peças de aço Não tem muito o que dizer, não tem muito o que comentar Comentar, são peças em aço Novas, originais, verificadas Exatamente o produto Da HSP O item 645 é o Kit Caixa de Engrenagem de Diferencial do HSP O comprador está levando duas peças Essa aqui é a famosa caixa satélite Alguns chamam de caixa satélite Quando se trata de automóvel ou caminhão Que no caso aqui é para automodelo Observe o detalhe da coroa principal Vai com a caixa, vai com um rolamento de cada lado Vai com uma ponta de eixo de cada lado Peça verificada Vamos puxar essa para cá E vamos mostrar a outra Peça novinha Também com um rolamento de cada lado E uma ponta de eixo de cada lado Verificada Em perfeito funcionamento Vamos virar essa aqui Virando essa aqui, pronto Você pode ver os dentes da engrenagem Tudo novinha Ponta de eixo nova Rolamentos novos, originais Eu vou virar essa outra peça aqui também Tá aí Exatamente conforme o pedido de compra do cliente Deixar assim para pegar um foco legal na imagem Pagamento fechado pela Jessica O cadastro do pedido feito pelo Alan Esse vai para Belém Do para Verificado Inclusive eu verifiquei Testei manualmente É suficiente o teste manual Que demonstra Perfeitas condições Da caixa de diferencial Valeu Pedics comercial Um grande abraço